cólicas menstruais intensas, dores durante a relação sexual e dificuldades para engravidar. Esses são alguns sintomas da endometriose, uma doença ginecológica crônica que atinge uma a cada dez mulheres no Brasil e é conhecida como a doença da mulher moderna. Recentemente, a endometriose esteve entre os assuntos mais discutidos nas mídias após a cantora Anitta revelar a descoberta da doença e passar por uma cirurgia para tratá-la. Assim como ela, aproximadamente 7 milhões de brasileiras sofrem do mesmo problema segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Endometriose. Meu nome é Maria Eduarda Nascimento e neste vídeo vou te contar o que é endometriose, como é realizado o tratamento e por que precisamos falar mais sobre o assunto. A endometriose é uma doença muito comum que se manifesta quando as células do endométrio, tecido que reveste o útero, migram e começam a crescer em outros órgãos na região abdominal. Essas células deveriam ser eliminadas durante a menstruação, mas o movimento contrário gera a endometriose, que pode afetar os ovários, intestinos e a bexiga. Apesar de ser uma das doenças mais estudadas em ginecologia, as causas da endometriose ainda são pouco conhecidas. O problema, que pode ser diagnosticado por meio de exames como ultração pélvico, transvaginal e ressonância magnética, não é tão fácil de ser identificado. Diversas são as causas ou teorias da endometriose. Vou dar aqui um exemplo delas. Então, por exemplo, o fator hereditário. Minha mãe tem endometriose, então eu teria sete vezes mais chance de ter endometriose. A outra teoria é a teoria de metaplasia celômica. O que seria isso? Então, durante o desenvolvimento embrionário, a mulher tem útero, que são duas hastes que se juntam para formar útero. E nessa junção teria tido um erro genético em que a área de dentro aqui do útero saiu para fora. E aí, no decorrer da infância, ela passou a infância muito bem, quando começou a menstruar, aquela área de fora, que saiu, ela começa a sangrar. Então, seria um início da endometriose. Outra teoria é a menstruação retrógrada. Seria como? Então, o útero está aqui para contrair e sair o sangue via vaginal. Essa contração faz com que a menstruação saia pelas tubas e cairia na cavidade. Essa teoria da menstruação retrógrada, associada, por exemplo, a fatores imunológicos, fazem com que aquela mulher tenha uma dificuldade em limpar esse sangue que caiu na cavidade peritonial, formando, assim, a endometriose. A falta de conhecimento sobre a doença está entre os fatores que dificultam o diagnóstico. A descoberta é tão tardia que a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo leva aproximadamente de 7 a 12 anos. O tratamento da endometriose pode ser clínico ou cirúrgico. E isso muda de acordo com a gravidade de cada caso. A Anitta, por exemplo, precisou operar. Além de remédios e procedimentos, adotar um novo estilo de vida também é necessário para tratar a doença. Para isso, é recomendado praticar atividades físicas, adequar a alimentação e controlar o estresse. E o que mais você precisa saber sobre a endometriose? Além de tudo o que foi explicado, é importante dizer que a doença é considerada uma das principais causas de infertilidade feminina. A endometriose afeta de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e, segundo a Associação Brasileira de Endometriose, mais de 30% dos casos da doença levam à infertilidade. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres diagnosticadas com problemas serão inférteis, pois com os tratamentos disponíveis atualmente, existe a possibilidade de uma mulher com endometriose conseguir engravidar e levar a gestação até o final, seja por meios naturais ou inseminação. Embora o assunto seja bastante explorado pela área médica, ainda existe muita desinformação sobre a endometriose, o que pode impedir muitas mulheres de procurarem atendimento médico para investigar as causas de fortes cólicas menstruais e outros sintomas. Dentro desse assunto, a especialista em endometriose, doutora Graciela Morgado, explica os principais mitos sobre a doença. Uma das dúvidas mais comuns de endometriose é gravidez trata a endometriose? Não, a gravidez não trata a endometriose. Quando você engravida, os focos de endometriose, eles ficam lá e permanecem lá. Não há uma regressão desses focos de endometriose. O que há é a ausência de dor, porque você não estuma durante os 9 meses. Outro mito que se coloca é o único tratamento da endometriose é por cirurgia? Não. A gente sabe, sim, que tem algumas indicações cirúrgicas em órgãos específicos. Mas a endometriose não é necessariamente cirúrgica. Ela pode ser, sim, tratada clinicamente. Uma dúvida muito comum e que assusta todas as portadoras de endometriose é E aí? Eu tenho endometriose. Eu vou poder engravidar? Muito se fala sobre isso. Quem tem endometriose é infértil? Não necessariamente. A gente sabe que 40, 50% das portadoras de endometriose Podem, sim, ter infertilidade. Mas não 100%. Por isso, fique atenta e a prevenção de endometriose, quer dizer, o diagnóstico precoce É essencial para, justamente, não ter a infertilidade a longo prazo. Não dá para negar que falar sobre endometriose é abordar um assunto complexo. Apesar de fazer parte da vida de muitas mulheres, A doença ainda não está sob o domínio de conhecimento de todas elas. Por isso, informações de qualidade são cada vez mais importantes Para ampliar o alcance do assunto. O Estadão Explica vai ficando por aqui. Muito obrigada! O estadão Explica vai ficando por aqui.